A Força Aérea dos Estados Unidos pretende desenvolver drones supersônicos que imitem os perigosos caças russos Su-57 e os avançados chineses J-20. O uso de drones visa evitar as perdas de seus aviões caríssimos em combate. Os drones serão desenvolvidos pela empresa Exosonic, que está criando um simulador não-tripulado dos caças inimigos. Os drones, que se parecerão com um míssil de cruzeiro, portarão um moderníssimo sistema de combate e serão capazes de atingir uma velocidade máxima de 1.482 km horários.